Hei, hei pessoal! Sejam muito bem-vindos às nossas Terças do Bem, o nosso primeiro episódio, diria, das nossas Terças do Bem de 2020. Para quem ainda não conhece as nossas Terças do Bem, basicamente é um segmento que eu tenho aqui às Terças-feiras no canal, onde falamos sobre tópicos um bocadinho mais densos, mais do interior, algumas coisas um bocadinho mais tabu também, que não se vê tanto aqui pela internet e a Rochita está aqui hoje para iniciar uma nova jornada, que é este 2020. Sei que estou um bocadinho atrasada, mas felizmente estive a viajar e estive a fazer coisas incríveis, coisas novas neste início de ano. E, portanto, apesar de vir um bocadinho atrasada, não me fazia sentido começar de outra forma, a não ser a falar sobre o resumo do meu 2019 e dos meus objetivos. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu no ano passado fiz um vídeo a escrever as minhas resoluções de 2019. E eu queria então hoje rever com vocês e tentarmos fazer uma checklist daquilo que eu consegui cumprir e aquilo que eu não cumpri. Também há alguns conselhos que eu acho que podem ser úteis para vocês e vamos também escrever, então, as nossas resoluções de 2020. Portanto, se vocês estão como eu, que estão um bocadinho atrasados nesta situation, venham daí, peguem no vosso caderninho, peguem na vossa caneta e vamos fazer isto juntos, que sabe sempre melhor. Quando fazemos juntos é sempre tudo mais leve. Eu não sei quanto a vocês, mas eu normalmente guardo as minhas resoluções num sentido onde eu posso saber facilmente todos os dias para me relembrar do que é que tenho para fazer e aquilo que delineei desde o início do ano. E, portanto, eu tenho aqui a minha agenda do ano passado, que ela é da Stradivarius, ela é muito gira. E é aqui que eu tenho, então, as minhas resoluções, os meus goals de 2019. E eu sou-vos mesmo, sincera, eu normalmente gosto sempre de delinear 5 ou 6 objetivos no máximo. Eu não gosto muito de fazer muitos objetivos e depois não os conseguir cumprir. Acho que o propósito também é ser seletivo e tentar perceber aquilo que realmente nós queremos no nosso ano ou não. Vamos, então, começar pelo primeiro ponto. Um dos meus objetivos de 2019 era mudar para um estúdio só meu e aqui estamos nós passado um ano. Portanto, isto aconteceu e realmente foi uma concretização que eu consegui fazer em 2019 e que me orgulho bastante e que não me arrependo de todo. Atenção, que foi uma situação completamente nova para mim, diria, em ter pela primeira vez o meu espaço por completo só para mim, porque eu estava em co-working e eu decidi mesmo começar no co-working exatamente por isso, porque eu não gosto muito de dar passos em falso, sou sincera. Apesar de eu ser muito espontânea e muito impulsiva, por vezes, em algumas situações da minha vida, como fazer tatuagens, por exemplo, não é? Mas neste tipo de situações, principalmente situações profissionais, eu sou um bocadinho mais cautelosa e, pelo menos, tento ser. E, realmente, para mim, tem resultado muito bem. É uma coisa que me ajuda a ter mais motivação. É uma forma de eu também conseguir canalizar o meu sítio de descanso versus o meu sítio de trabalho. E, sem dúvida, que me ajuda bastante, principalmente agora que tenho uma pessoa a trabalhar comigo aqui constantemente. Dá realmente para concentrar, para focar naquilo que realmente importa. E, agora, também, com o projeto das joias, acaba também por ser muito importante ter um espaço em que eu possa fotografar, em que eu possa fazer outras coisas que dificilmente conseguia fazer em casa. O segundo ponto era o Secret Project, que saiu no final do ano 2019, que foi as joias. E, obviamente, que eu estou muito feliz. É um projeto que me preenche muito. E eu sinto que vocês próprios têm notado que eu tenho andado muito feliz e que, pelo menos, transborda essa felicidade cá para fora. E é uma realidade. Eu sinto que estou, numa altura da minha vida, muito feliz, tanto a nível pessoal como profissional. Sinto-me muito concretizada em diferentes áreas da minha vida. E, para mim, é fascinante, sabem, sentir outra vez aquele senso de propósito. Porque, por vezes, é complicado, principalmente eu que já estou aqui há algum tempo, estou aqui há 9 anos, vai fazer este ano 9 anos, que eu estou no YouTube. Para mim, às vezes, é complicado não perder o propósito ou, às vezes, ficar pouco entusiasmada ou pouco motivada com aquilo que estou a fazer. E, realmente, este novo projeto vai-me dar uma vida diferente. A Rochinha está, sem dúvida, muito mais feliz. E, apesar de ter muito mais trabalho, sem dúvida, que o tenho, acaba por ser uma motivação constante para mim, sabem? Eu preciso de coisas novas na minha vida. Eu preciso de sentir mudança. E este novo projeto vem abrir aso a esta criatividade e a estas ideias todas que eu tenho na minha cabeça. E que já há muito tempo gostaria de projetar para o mundo e perceber que, realmente, sou capaz de o fazer. E, portanto, para mim, foi a melhor maneira de eu acabar 2019. Foi um ano muito trabalhoso e foi um ano que eu senti que tive mais curvas de aprendizagem. Não foi um ano, assim, tão simples, mas foi um ano de muitas aprendizagens. E, no fundo, acabo por ficar muito feliz, obviamente, de ter acabado numa página tão positiva e o 2020 estar a correr tão bem, já desde o início, e tem sido fenomenal. Porque é um projeto que me ajuda a ser cada vez mais criativa, a puxar, para também ser um pouco mais empreendedora e levantar-me da cama e ter um propósito todos os dias naquilo que eu faço. E, sem dúvida, vocês sabem, eu amo joias. E, desde já, aproveito para falar da grande novidade que nós lançámos agora em Fevereiro, que é este especial do Dias dos Namorados. Eu estou a utilizar, é o colar Amor. Este é a versão 1 e há a versão 2 também, prata dourada e prata. Este é a prata dourada, que é, sem dúvida, a minha favorita. Vocês sabem, eu adoro dourados e adoro pratas, mas eu, sem dúvida, canto muito mais na vibe dos dourados agora. Ele é muito lindinho, como vocês podem ver, e ela é uma edição limitada, que tem uma caixinha. Tudo foi pensado ao pormenor e é uma das coisas que eu mais adoro na minha marca, é que eu penso mesmo em tudo ao pormenor. Eu estava no Japão, literalmente, a trocar imensos para conseguir que fosse tudo concretizado a tempo e a horas. E estou muito feliz com esta edição limitada. Portanto, se vocês tiverem oportunidade, ou se vocês tiverem interesse, obviamente, vou deixar o link aqui em baixo para vocês darem um olhinho, porque é, sem dúvida, uma peça muito especial para mim, porque vai dar aqui um throwback, diria, ao meu trabalho e ao meu percurso também no YouTube, porque eu, em 2014, 2015, sensivelmente, eu tinha um colar muito semelhante e nós fomos buscar inspiração a esse colar para criar a primeira peça de São Valentim. E digam-me aí nos comentários abaixo se vocês já me seguiam nessa altura, porque eu gostava de saber se vocês se recordam ou não deste colar que marcou, sem dúvida, o início, diria, deste gostinho especial pelas joias e pela joelharia. O terceiro ponto, eu fico muito triste dizer que não o cumpri, mas é verdade. Eu comecei a aprender espanhol, até fomos numa viagem com a F, eu e a Corby, no início de 2019, e eu queria muito dar continuidade a esse curso de espanhol. Infelizmente, eu era para me ter inscrito no Instituto de Espanhol, aqui em Portugal, e acabei por, sabem, ai fica para depois, fica para depois, e agora não tenho tempo, e agora não dá e tudo mais. E na altura o Tomás também fez o curso de espanhol, ele já terminou aliás, e eu fiquei sempre naquela, ah, eu vou com o Tomás, vamos ao sábado, porque o Tomás ia ao sábado, tinha as aulas ao sábado de manhã, e eu pensei, olha, vou com ele, vou começar a ir ao curso e tudo mais, depois, entretanto, o Tommy terminou, e isso também acabou por me deixar um bocadinho para trás. Obviamente que foi pura inércia da minha parte, obviamente que o Tommy não tem nada a ver com o facto de eu ter ido ou deixar de ir, obviamente era uma grande motivação para mim ir se ele fosse, mas depois de ele ter terminado eu acabei por me desleixar por completo, mas é sem dúvida um dos meus objetivos, é aprender espanhol, porque é uma coisa que eu sinto que me vai ajudar bastante, não só no meu trabalho, mas também a nível pessoal, eu gosto muito de línguas, e sempre senti que, apesar de gostar, nunca investi muito, e portanto gostava muito de aprender espanhol, e acho que vai ser a mais valia no meu futuro, portanto, sem dúvida que provavelmente o espanhol vai se manter na nossa lista de goals de 2020. O quarto objetivo foi um objetivo que eu pensei, não só em mim, mas também em outra pessoa, que eu queria muito levar a minha mãe à Índia, e ainda continua a ser um destino que eu quero muito levar a minha mãe, porque nós, desde... Há muitos, muitos anos, eu já nem sei pensar bem qual é que foi o ano em que nós começámos a falar sobre a nossa ida à Índia, mas nós gostávamos muito, principalmente ir num retiro espiritual à Índia. Confesso que foi uma coisa que nós fomos adiando também, a minha mãe este ano fez uma viagem maravilhosa à Índia sozinha, com umas amigas, e foi muito giro, e eu achei maravilhoso ela ter tido esta experiência sozinha, acho que é muito bom, e para mim é um orgulho gigante sentir que a minha mãe foi, e que o meu pai super apoia a minha mãe. O meu pai não gosta muito de viajar, mas não deixa de apoiar a minha mãe a realizar os seus sonhos, e isso é realmente fascinante. E é uma coisa que demonstra muito também a forma como os meus pais sempre lidaram comigo e com a minha irmã, o que toca aos nossos sonhos e aos nossos objetivos de vida. Eles, por mais impossível que parecesse, eles sempre nos apoiaram desde o dia 1, e no meu caso o YouTube não foi exceção, e realmente é maravilhoso quando vocês têm esse apoio e esse suporte emocional em casa, principalmente proveniente dos vossos pais. E eu fico mesmo muito feliz da minha mãe ter tido essa oportunidade de viajar para a Tavanda e com as amigas, e nós acabamos por deixar a Índia um bocadinho de lado. É uma coisa que eu sinceramente confesso que perdi um bocadinho a pica, mas que quero concretizar na mesma, porque eu começo a perceber a realidade da Índia e é uma coisa que já não me fascina tanto. Eu acho que tinha uma ideia muito florida do que é que era a Índia e na realidade as coisas não são bem como eu imaginava e foi um turn-offzinho para mim, de alguns documentários que vi, de algumas coisas, confesso, e portanto acabei por deixar atrasar o processo, mas é sem dúvida uma viagem que eu quero fazer. Não sei se será em 2020, porque lá está, não depende só da minha disponibilidade, também depende da disponibilidade da minha mãe e não é só a disponibilidade, obviamente, de tempo, mas também de dinheiro, porque uma viagem a Índia não é propriamente barata. Portanto, não sei se em 2020 eu vou manter este desejo, mas era uma coisa que eu sem dúvida gostaria de cumprir, não se calhar em 2020, mas talvez no outro ano que nos fizesse sentido e, no meu caso, eu acho que já nem fazia sentido eu ter escrito este objetivo em 2019, porque lá está, é uma coisa que não mexe só apenas comigo, mas também com outra pessoa e, portanto, é um bocadinho mais difícil de controlar e de ajustar para que se realize. E o meu último objetivo do ano, eu senti que não fui concreto o suficiente, que foi ser mais racional e menos consumista. Eu sinto que eu consegui ser mais racional no ano de 2019, fui mais consciente nas minhas escolhas, mas eu sinto que deveria ter enumerado, devia ter dado um aspecto quantitativo e não apenas qualitativo, ou seja, devia ter sido mais específica. Acho que é muito fácil nós queremos desejar ser menos consumistas, mas, ok, isso resume-se no quê? No fundo, o que é que é isso de ser menos consumista? É eu não comprar? É o quê? Percebem? Acho que não fui muito concreta e muito específica no tipo de objetivo que queria cumprir. Portanto, para 2020, sem dúvida que vou ser mais concreta e mais objetiva nos meus objetivos, de forma a que eu consiga mesmo compreender se foi um sucesso ou não. Se eu consigo mesmo quantificar e perceber se houve realmente uma diferença significativa no meu consumo ou na forma como eu faço as coisas no meu dia-a-dia. Pois bem, vamos lá então marcar aqui o início do nosso 2020. Estou a utilizar este caderno super giro da Purple Pineapple Design. Eles enviaram-me umas coisas muito giras. By the way, aproveito para falar sobre eles. Obrigada pelo envio, foram muito fofinhos. Eu depois vou passar estes objetivos para a minha agenda digital porque eu fiz esse progresso este ano. Deixei de ter agenda tradicional e passei a ter mesmo o Google Calendar, o Google Agenda, que é uma ferramenta espetacular e que vos permite também partilhar o calendário com outras pessoas. E neste caso, como a minha equipa está a evoluir e cada vez somos mais pessoas a precisar de ter diferentes calendários e organizar e agilizar tudo e ter uma gestão mais partilhada, diria, fez-nos sentido então passar tudo para o digital. Para não cometer os erros do passado, eu vou criar uma data para me inscrever no espanhol, portanto, para não dar água, não é? Portanto, eu quero até Março, Abril, porque é quando vai abrir um novo semestre ou um novo trimestre, aliás, do espanhol, que eu sei que é por trimestre, se não estou em erro, eu vou querer me inscrever nesta altura. Portanto, eu vou pôr mesmo aqui em Março, Abril de 2020, eu vou inscrever-me no espanhol. O meu segundo objetivo para este ano, que eu tinha já pensado assim por alto, era mesmo diminuir a minha pegada, ou seja, ser menos consumista, comprar menos coisas e tentar aproveitar tudo aquilo que eu tenho e utilizar ao máximo, ou reutilizar ao máximo. Portanto, posto isto e quantificando este meu objetivo, eu não quero comprar mais de dois objetos ou duas coisas, ou duas compras, por assim dizer, não quero investir em mais de dois objetos por mês. E quando falo disto, falo essencialmente de roupa, de maquilhagem, de produtos de beleza, obviamente eu recebo muita coisa e isso eu não consigo controlar, e mesmo assim já faço de uma forma um pouco mais consciente das minhas escolhas. Obviamente estas duas compras, estas duas peças, estes dois artigos, por assim dizer, que eu falo, não são obviamente alimentos ou bens essenciais, estou a falar mesmo de coisas que não são 100% essenciais na minha vida. Eu tenho imensa roupa, tenho imensas coisas, como vocês sabem, que eu recebo e que acabo por utilizar. Portanto, eu quero reduzir ao máximo e acho que é completamente atingível. Por isso, tentar não fazer mais do que estas compras por mês e para além disso, tentar comprar mais local ou em segunda mão. O meu terceiro objetivo está obviamente associado à minha marca e uma coisa que eu queria muito este ano era tentar, obviamente, que ela crescesse e eu consigo perceber isso porque consigo quantificar vendas e consigo perceber se realmente foi eficaz a comunicação que eu fiz, se as pessoas realmente gostavam da peça ou não e portanto, um dos meus objetivos porque sim, nós felizmente, como começámos o projeto no ano passado, conseguimos fechar o ano e perceber quanto é que faturámos e se foi um sucesso ou não. Neste caso, sim, foi um grande sucesso portanto, muito obrigada a vocês todos. Mas, aquilo que eu queria muito este ano era tentar ao máximo fazer crescer a minha marca e trazer-vos coisas novas. Nós já temos algumas coisas delineadas, eu não vou ser muito específica aqui com vocês porque são coisas que são confidenciais e portanto, eu não posso revelar, mas o meu grande objetivo este ano é debruçar-me na minha marca e tentar evoluir e tentar melhorar o meu serviço, a minha qualidade de peças que já é muito boa mas que quer continuar a fazer esse trabalho e não abandonar este projeto que me ilumina tanto e que eu adoro e que eu vibro todos os dias para fazer coisas novas. Portanto, sem dúvida que um grande objetivo é tentar manter e crescer a minha marca em 2020. Um dos objetivos mais importantes no meu 2020 é estar mais presente. Eu sei que é um objetivo difícil de quantificar, diria, mas eu vou tentar ao máximo e vou-me obrigar mesmo a escrever na minha agenda quando é que eu vou sair com os meus amigos e quando é que eu estou com a minha família. Infelizmente, em 2019, eu sinto mesmo que peguei muito principalmente com os meus amigos com a minha família e nós temos muitos rituais e portanto, acaba por ser para mim mais fácil nós jantamos todas as semanas estamos muito tempo juntos nós somos uma família muito unida e portanto, acaba por ser diferente mas com os meus amigos principalmente eu quero muito mudar e quando falo em amigos não é só falar do núcleo do YouTube que sim, essas pessoas eu sinto que estão mais presente na vida delas porque essas pessoas também acabam por ter em comum muitas coisas na minha profissão eventos, trabalhos que vão surgindo portanto, acaba por ser mais fácil conseguir conciliar essas amizades do que propriamente as outras amizades para além do YouTube e quando eu falo uma vez por mês em organizar não achem que é assim tão simples porque infelizmente quando vocês chegam à vida adulta eu sinto muito isto e antes não sentia toda a gente tem horários diferentes toda a gente tem as suas prioridades toda a gente tem os seus afazeres as suas responsabilidades e acaba por ser mesmo muito complicado juntar toda a gente portanto, eu uma vez por mês vou me disponibilizar a organizar alguma coisa nem que seja um jantar fora jantar cá em casa qualquer coisa eu quero que toda a gente esteja junta e esteja presente na minha vida e o meu último ponto nesta lista de 2020 que eu quero muito concretizar e que também foi uma vontade que ficou em 2019 acabou por se desmoronar um bocadinho por causa da falta de tempo mas não vamos ter falta de tempo não é? porque vamos ser pessoas mais organizadas portanto, vamos conseguir concretizar estas coisinhas todas uma das coisas que eu queria muito fazer este ano era inscrever-me numa atividade e este ano gostava muito mesmo de mergulhar um bocadinho mais na minha espiritualidade e numa atividade que realmente me ajudasse não só obviamente a nível físico mas também a nível emocional e espiritual que é uma coisa que eu sinto que me falta um bocadinho e acho que juntar-me a uma atividade por exemplo como o yoga acho que era uma boa forma de conseguir conciliar essas três coisas que eu gosto e que eu quero continuar muito a fazer portanto, sem dúvida que uma das coisas que eu quero fazer este ano é começar a ter uma atividade por assim dizer extracurricular que me ajuda a combinar esses três mundos o mundo físico o emocional e o espiritual portanto, eu não sei muito bem que atividade é essa se vocês tiverem alguma sugestão para mim deixem aí nos comentários abaixo porque eu teria todo o gosto eu pensei no yoga mas sinceramente sei que existe outro tipo de coisas que me ajudam nesses três pontos e gostava muito que se vocês tivessem sugestões para me deixarem aí embaixo portanto, é uma coisa que eu quero muito fazer e este foi então o nosso início em 2020 das nossas decisões do bem eu espero muito que vocês tenham gostado que tenha sido um momento fixe para vocês também poderem refletir relativamente aos vossos objetivos e acho que também acaba por ser bastante importante nós fazermos esta reflexão no início no final de cada ano tentar realmente compreender o que é que falhou o que é que não falhou fazer uma análise uma avaliação diria do que é que nós podemos melhorar porque acima de tudo acho que isso é que é importante é nós conseguimos ter consciência onde é que erramos onde é que podíamos ter feito melhores o que é que nós podemos fazer também para corrigir esses erros e é assim que nós também aprendemos a ser pessoas mais evoluídas pessoas mais organizadas também por isso eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo que vos ajude também a organizar a vossa cabecinha porque infelizmente a mente humana é falível e o que acontece muitas das vezes é que nós achamos que nos lembramos de tudo e na verdade isso não acontece porque faz parte nós temos que ter constant reminders na nossa vida do que é que é realmente importante para nós portanto escrevam tudo isso nas vossas resoluções espero mais uma vez que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau